Enquanto os desconfortos não se manifestam, enquanto está tudo maravilhoso, é muito fácil repetir esse conceito. Mas isso não leva a qualquer tipo de desprendimento, nem a qualquer tipo de desapego, absolutamente nenhum. É importante, é necessário intensificar as coisas, trazer ao de cima todas as mecânicas que me levam a investir, todos os gatilhos, o sofrimento, a privação, todas essas coisas. O sofrimento é um amigo muito grande da prática espiritual. Quando tentas com honestidade, a autoinquirição, vais perceber que és escravo de todas essas tendências que se manifestam, das sensações, dos pensamentos, das emoções, boas, más, é a mesma coisa. Aquilo que te leva a criar cobiça, aquilo que te leva a criar aversão, tudo isso funciona como uma orquestra que toca uma peça e te faz viajar ao seu sabor, extinguindo lentamente, gradativamente, o teu tempo.